Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Habitalk, o canal favorito do brasileiro fã de rock e heavy metal. E hoje nós estamos aqui para um vídeo um pouco diferente, que já é uma ideia do canal aí tem um tempinho, que é abrir um pouco mais a nossa mente para falar de cultura pop de um modo geral, mas sem perder o propósito desse canal, que sempre será um canal de rock e heavy metal. E é por isso que o vídeo de hoje nós estamos aqui para falar de um filme muito criticado, de um super-herói muito maneiro, mas esse filme que foi muito importante para impulsionar a carreira, o sucesso internacional de uma das maiores bandas de rock dos últimos 20 anos. E para isso eu vou começar aqui falando do Demolidor, até porque é um personagem também que eu tenho uma ligação bastante importante. Eu basicamente aprendi a ler com os gibis da turma da Mônica, do Maurício de Souza, como boa parte de vocês também devem ter começado a aprender a ler e escrever por aí. E na minha infância eu tinha algumas outras revistinhas também de super-heróis, eu tinha do Super-Homem, do Homem de Ferro, do Homem-Aranha, do Fantasma, que eu mencionei agora especificamente, eu lembro que eu tinha quando eu era pequeno, né? Estou falando no caso bem pequeno, 5 a 7 anos de idade. E aí na entrada dos anos 2000, quando eu tinha entre 10, 11 anos mais ou menos, eu comecei a me interessar mais profundamente por HQs, depois que eu ouvi falar sobre um super-herói que era cego, um advogado que era cego, e à noite vestia um uniforme e na escuridão, quase em pé de igualdade, com seus inimigos que também não estavam enxergando direito por causa da escuridão, ele se guiava pelo som e dava um pau em todo mundo. Essa lógica me encantou bastante na época e eu comecei a comprar algumas HQs do Demolidor. Aqui no Brasil a revista do Demolidor vinha com outras histórias, né? Tinha um arco principal que era o Demolidor, aí depois tinha um arco secundário que era de algum outro personagem do mesmo universo, o Mercenário ou a Electranathus, alguém assim. E depois tinha um terceiro arco variado, às vezes eram histórias do Hulk, às vezes eram histórias do Wolverine, às vezes eram histórias do Justiceiro, que é outro personagem que eu também me apaixonei bastante na época. E esse foi basicamente o início da minha caminhada aí, né? Nessa realidade de nerd incurável que sou, né? E isso, como eu falei lá em 2000, por aí, 2000, talvez 2001. Então, falando um pouco mais sobre a origem do personagem, né? O Demolidor, ou Daredevil em inglês, né? O nome original dele, foi criado em 1964, né? Pelo incrível Stan Lee e quem desenhou ele pela primeira vez foi o Bill Everett. E resumindo um pouco a história, né? O Matthew Murdoch, ele é uma criança, filho de um boxeador, um boxeador ali com uma carreira em decadência, uma história bastante trágica. E aí, essa criança sofre um acidente radioativo que deixa ele cego, mas que aguça outros sentidos em um nível sobre-humano, principalmente a audição. E aí, ele passa a funcionar como uma espécie de sonar. Ele perde o pai muito jovem, aprende a lutar, né? Por causa desses reflexos que se tornaram tanto quanto sobre-humanos, ele acaba se tornando um grande artista marcial, um grande acrobata, e se tornando um vigilante. Isso já em idade adulta. Um vigilante que se veste como um demônio, né? Pra assustar os seus inimigos na escuridão da noite, ganhando aí a fama, então, de O Demônio de Hell's Kitchen. Hell's Kitchen é no bairro de Nova York que o personagem mora. E como eu mencionei também, esse personagem, ele é um advogado. Então, também é interessante essa dualidade, né? Que durante o dia, ele combate a injustiça pelo meio formal e legal, sendo um advogado, e durante a noite, aí, de uma maneira um pouquinho fora da regra, como um vigilante, pra fazer justiça, né? Quando a justiça não foi feita em um tribunal. Então, ele acaba punindo com as próprias mãos o que a justiça formal não puniu. Essa ideia é um herói muito maneiro, e se você quiser começar a ler, eu recomendo uma obra, eu devia ter trazido aqui pra... Eu deixei separado pra trazer e esqueci em casa. O que eu tenho? A Queda de Murdoch. É sensacional, talvez a melhor história do Demolidor. Procure a Queda de Murdoch, que é muito bom. Você vai ler, eu não vou dar spoiler. Enfim, em 2003, quando eu já estava bem mais por dentro de mundo de HQs, na verdade, eu até estava mais inclinado ao mundo da DC nessa época, né? Foi lançado um filme do Demolidor, né? Com o nome Demolidor, o Homem Sem Medo, estrelado pelo Ben Affleck. E trazia também a Jennifer Garner, né? No papel da Electra. Uma anti-heroína que tem ali uma história de amor com o Matt Murdoch. Além do Colin Farrell, no papel do vilão mercenário. E também o incrível Michael Clarke Duncan, no papel do super vilão rei do crime, né? Ele é o rei do crime. Ou Kingpin, em inglês. E a título de curiosidade, vamos fazer um bloquinho TV fama aqui agora. O Ben Affleck namorou a cantora e atriz Jennifer Lopez, de 2002 até 2004. E ele e a Jennifer Garner, que faz a Electra no filme, eles se aproximaram bastante, né? E fizeram uma amizade ali, um laço mais forte, durante as gravações de Demolidor. Porque depois do filme aí, teve o lançamento, teve as promoções do filme, aquela coisa toda, etc. E aí, logo depois ali, ele terminou com a Jennifer Lopez, né? E começou a namorar a Jennifer Garner. O lance dele é a Jennifer. E aí, ele e a Jennifer Garner se casaram em 2005 e permaneceram casados por 13 anos. E, inclusive, tiveram três filhos. Olha que doido. E aí, em 2018, eles se divorciaram, né? E o Ben Affleck, o que ele fez? Casou com quem? Com a Jennifer Lopez. Voltou. Porque o negócio dele é Jennifer mesmo. O nome dela é Jennifer. Mas vamos voltar, ó. Em linhas gerais, eu acho esse filme bastante divertido. Porém, eu também acho ele uma merda. É ruim. Difícil defender. Ele é realmente bem ruim. Mas é divertido. Tem cenas com coreografias de lutas, né? Coisas visualmente interessantes. E coisas que são tão caricatas, que dá vontade de rir. A gente esquece o quanto o filme é ruim. O resto é tudo meio cagado mesmo. Não deu certo. Porém, esse não é o ponto aqui. O ponto é outra coisa que estava acontecendo paralelamente a isso. E aí nós vamos falar de, como eu disse, né? Uma das maiores bandas de rock dos últimos 20 anos. Que é o Evanescence. E você que é True Red Blanger from Hell, relaxa aí. Eu não falei que é a melhor. E eu não falei que é a maior. Eu disse que é uma das maiores bandas de rock dos últimos 20 anos. E aí são números, né? Não se briga com os dados. Mas antes de falar isso, é importante também falar, já que a gente tá falando de números. Tem os números que a gente precisa aqui no canal. Números de membros. Aí, ó. Hora do jabado. E só você que está assistindo esse vídeo, que tá achando super legal, interessante a história até agora, saiba que esse canal só existe devido ao seu apoio. Nós precisamos de apoio financeiro dos nossos queridos inscritos, membros, apoiadores, espectadores. E é um valor baixíssimo que você pode utilizar pra ajudar a gente a continuar existindo. Baixíssimo mesmo. Menos de R$3. Então, por favor, faça a gentileza de ir no botãozinho, seja membro que tem aí embaixo. Se não aparecer o botão, vai no link que tá na descrição do vídeo. Clica lá. Vai vir uma janela explicando todos os benefícios de membros, categorias. Você vai ter direito a um monte de coisa exclusiva, super legal, que é só pra membro. E tudo isso por um valor de R$2,99 apenas, tá? São realmente menos de R$3. A gente precisa desse apoio. Se você gosta de um produtor de conteúdo, se você gosta do conteúdo de alguém, apoie, ajude, tá? Esse trabalho é uma coisa muito incerta. A gente não tem NSS, aposentadoria, FTS, tem porra nenhuma. A gente tem que se virar aqui pra continuar existindo. E eu tô me virando. Mas eu preciso me virar junto com você, tá bom? Então, desde já, meu, muito obrigado. Pense com carinho nisso e se torne membro deste canal. Agora sim, voltando. O Evanescence é uma banda de rock alternativo, ou de metal alternativo, que flerta muito com elementos góticos, né? E também com o New Metal, que foi formado na mesma época do movimento New Metal. Teve grandes ligações ali com o Korn, que é uma das grandes bandas responsáveis também por difundir esse subgênero do metal pelo mundo. E o Evanescence foi formado em 1995 no Arkansas, né? Pela cantora e pianista Emily. E também pelo guitarrista Ben Moody, que saiu logo no primeiro álbum, essa outra história. E foi uma banda que conseguiu nos seus primeiros cinco anos, né? De 95 a 2000. Um sucesso que era bastante regional. Lançou em 98 um EP chamado Evanescence, depois um outro EP em 99 com o nome Sound Asleep. E aí em 2000 surgiu o Origin, que rola aí uma confusão sobre ser ou não ser o primeiro álbum do Evanescence. Na verdade, ele é, mas também não é. Ele é um álbum demo, né? Então, sabe quando uma banda grava alguma música demo pra mandar pra uma gravadora e tentar um contrato e tal? Então, é isso aí, só que foi um álbum inteiro gravado de forma demo pra tentar alguma coisa. E esse álbum demo, né? O Origin, trazia ali três músicas que ficaram bem conhecidas depois, que são Whisper, Imaginary e My Mortal, claro. E eu acredito que esse álbum, infelizmente, não tá em nenhuma plataforma de streaming. Infelizmente. Mas eu vivi, né? A era da internet discada. Então, ali na ilegalidade se baixava muita coisa. Então, eu tinha ali num MP3 player vagabundo esse álbum inteiro. E eu, honestamente, não sei dizer o quão fácil ou difícil é ter acesso a esse material hoje. Teria que tentar pra ver, mas é bastante interessante ali de ouvir uma banda mais crua, com outras caras, outras facetas. Com músicas ali em arranjos diferentes do que a gente tá habituado. Ah, na verdade, dá pra ver esse álbum inteiro aqui no YouTube, pô. Você vai aí e coloca Evanescence Origins, que vai ver o álbum inteiro. É super fácil. Então, era uma parada mais eletrônica e que, assim, até soava um pouco como algumas coisas que aparecem no filme Matrix. Aliás, pra você pensar agora, como Matrix é um filme de 98, pode ter influenciado em muita coisa a banda. Inclusive esteticamente, né? Porque Matrix também tem uma parada gótica, né? Aquele sobretudo, os óculos escuros, tudo muito sombrio. Então, foi ali um revival do goticismo. Mas voltando, ele é um álbum bastante datado, mais sombrio, menos metal. Uma experiência interessante ali de ouvir. Principalmente, uma música chamada Lies. Eu lamento muito que não tenha sido reaproveitada, mesmo em um novo arranjo, em alguns posteriores. Porque eu gosto muito dela. Mas eu acho que o papo já tá indo longe demais. Vamos retomar aqui o foco. A gravadora Windup Records, na época, ouviu essa Demo Origins e deu uma pirada. Assim, eles adoraram. A executiva da gravadora, que era a Diana Meltzer. Ela ouviu My Immortal pela primeira vez. E disse que sabia que ia ser um hit, né? E embarcou a banda inteira pra Nova York. Ela alegava ali que o grande diferencial da banda era a voz e as letras da Emily. Toda a dor que ela carregava ali na interpretação. Quando ela cantava, e justamente essa pegada mais gótica em uma banda que conseguia flertar com o new metal. Que era, assim, o som do momento naquela época. E aí, em 4 de março de 2003, foi lançado o Fallen. Icônico e aclamado primeiro álbum do Evanescence. Que, por sinal, já pode virar uma pauta aqui no canal agora, no início do próximo ano que se aproxima, né? Pra um vídeo falando de 20 anos do lançamento do álbum. Vocês querem? Então, quem quiser, pede nos comentários. Se ninguém pedir, eu não vou fazer. Também não sou otário. Mas é isso. O Fallen foi lançado em março de 2003. E o Demolidor? Um mês antes. Em fevereiro de 2003. E duas músicas do Fallen estão no filme. Então, elas foram apresentadas ao mundo pela primeira vez através do filme. São a My Mortal e a Bring Me To Life. A My Mortal toca em uma cena de funeral, né? Honestamente, eu não acho ela tão emblemática assim. Mas a Bring Me To Life rola em uma cena de treinamento da Electra. Que ela tá buscando vingança contra a morte do pai dela. E é uma cena, assim, bastante destacável do filme. Eu lembro de ter voltado essa cena várias vezes. Tanto pra ver a coreografia que ela fazia. Quanto pra ouvir a música. Porque troca o pré-refrão e o refrão inteiro. Então, assim, essa era a primeira audição de Bring Me To Life da história, né? Já que o álbum seria lançado apenas no mês seguinte. Esse filme, caso você queira assistir, ele tá disponível no Prime Video da Amazon. Eu acho o filme ruim, mas também, assim, honestamente, eu acho que vale a pena ver. Porque é divertido se você assistir de uma maneira descompromissada. Enfim, a Bring Me To Life é o primeiro single desse álbum. O presidente da Wide Up Records, né? Na época, um cara chamado Ed Vetti. Ele enviou esse single pra tocar em rádios, né? Ele enviou antes do lançamento do álbum pra tocar nas rádios. E nenhuma rádio quis. Inclusive, né? Rolou um comentário aí bastante machistão na época. Dizendo que não tinha cabimento, né? Querer colocar como single pra tocar em rádio. Em rádio comercial. Uma música que trazia uma mulher tocando piano. Que aquilo era loucura, né? Pras rádios de rock. E aí veio o impacto do lançamento do filme. Questões de qualidade do filme, a parte. A qualidade do Fallen é meio inquestionável. É um grande álbum. Repleto de hits, né? E o filme tinha um orçamento de 78 milhões de dólares. O que em 2003 era um belo dinheiro. E rendia ali também um marketing bastante agressivo. E o que aconteceu é que as pessoas começaram a conhecer a banda por causa do filme. O álbum não tinha sido lançado ainda. Todo mundo tava ouvindo Bring Me To Life através do filme. E antes do álbum ser lançado, pessoas no mundo inteiro começaram a ligar pras rádios pedindo Bring Me To Life. A música que tocava no Demolidor. O Brasil, incluso nisso, né? E eu gostaria muito de ter aqui um depoimento exclusivo da Lucas Salomão, da Rádio 89, né? Pra falar um pouco sobre isso. Mas é uma pessoa bastante atarefada e tal. Mas ela falou um pouco sobre isso, né? Num vídeo no canal dela, que inclusive eu recomendo muito. Ela faz uns vídeos ali que ela fala sobre música e psicologia, né? Chamado Cada Casa Um Caos. E no episódio sobre a Emily, ela trata também desse assunto. Eu vou deixar o card aqui em cima e também na descrição do vídeo pra você assistir inteiro. Mas segue aí um trechinho. O single Bring Me To Life entrou na trilha do filme Demolidor, O Homem Sem Medo. E bombou. A Amy disse que quando a música começou a tocar nas rádios, as pessoas começaram a pedir cada vez mais. Assim, era enlouquecedor. E na boa, sou prova viva disso. Nessa época eu já tava há alguns anos na Rádio Rock, né? Na 89. E essa música, eu tocava direto. E a própria Emily, ela dá a esse filme parte do mérito do Evanescence ter se tornado um sucesso mundial. Nas palavras dela, eu vou abrir aspas aqui, tá? Desde que lançamos a música em Demolidor, ela espalhou pelo mundo inteiro, eles querendo ou não. Então, tínhamos fãs em países que nunca visitamos porque eles ouviram na trilha sonora do filme e nas rádios. Então, explodiu pelo mundo todo e aí nós tínhamos uma razão para fazer uma turnê mundial. E foi assim que toda essa coisa internacional aconteceu tão cedo. Fecha aspas. E aí as gravadoras tiveram que encarar ali um zagalo, né? Vocês vão ter que me engolir. Olha o velho na internet. Metade das pessoas que estão assistindo nem sabem quem é zagalo. Abstraia aí, gente. O fato é que o Fallen foi lançado com duas músicas que já eram hit antes do seu lançamento por causa do filme. Bring Me To Life, principalmente. E foi assim que o Fallen vendeu, pasmem, por incrível que pareça, rufem os tambores, nada menos que 17 milhões de cópias no mundo inteiro. Se tornando o sexto álbum mais vendido do século XXI. 10 milhões dessas cópias foram apenas dentro dos Estados Unidos e 141 mil delas foi só na primeira semana de lançamento. Então, assim, um fenômeno incontestável. E quem tinha esse álbum? Euzinho. Eu vi o filme, aí pirei no álbum, né? Inclusive eu tinha, sei lá... 13, 14 anos. Então, acho que os primeiros álbuns que eu comprei na vida foi nessa época. Eu tinha algum dinheirinho que eu economizava, fazia um trampo aqui, alguma coisinha ali. E uma vez eu fui com a minha família Porto Alegre e encontrei esse álbum. Aí eu olhei assim... Ah, essa aqui não é aquela banda que tem a música, né? Do Demolidor e tal, não sei o quê. Aí eu olhei e tava lá, Bring Me To Life. Essa aqui mesmo. Eu tinha um Disque Man na época que eu tinha ganhado de Natal da minha mãe em 2002. Aí voltei no carro, já chegou aqui na minha cidade com um furo, porque eu vim ouvindo esse álbum no Disque Man, o caminho inteiro de Porto Alegre pra minha cidade. E inclusive foi um álbum, cara, que me ajudou muito socialmente na escola, né? Porque a partir desse momento eu passei a ser o cara que ia pra escola com o Disque Man, com o fone de ouvido que a gente ficava com e emprestava a volta pro coleguinha do lado. Aí eu tinha o álbum The Vanessence e todo mundo tava pirando na banda naquela época. Então todo mundo queria sentar comigo pra ficar ouvindo The Vanessence, né? Enquanto fingia que tava estudando. Mas criança, não façam isso não, tá? É outra geração que era muito zoada, presta atenção na aula. E aí eu acabei fazendo muitos amigos. Eu era um cara que no ensino médio eu tinha muitos amigos na escola e muitos amigos que vieram através da música. O The Vanessence foi meio que um start nisso. E essa história de como um filme de super-herói, que nem lá é muito respeitado pelos fãs, né? Dos quadrinhos, o filme no caso, teve uma participação importantíssima em tornar o The Vanessence uma banda internacionalmente famosa. Isso significa que se não fosse o filme o Vanessence nunca teria saído dos Estados Unidos, né? Ou teria sido uma banda de fama local eternamente? Ou que seria uma banda menor? Não dá pra saber. A gente só conhece a história da forma que ela aconteceu. Talvez o caminho teria sido o mesmo sem o filme e talvez não. Mas trabalhamos com aquilo que temos. E com o que temos foi assim que a coisa aconteceu. Depois nós tivemos aí a redenção do personagem, né? Antes da Disney comprar a Marvel, a Netflix lançou três temporadas de uma série do Demolidor. Dessa vez o Demolidor ali, né? O Matt Murdock, é interpretado pelo Charlie Cox. E aí sim nós tivemos um Demolidor com um nível Fallen de qualidade. Inclusive a quarta temporada já está encomendada, vai ao ar em 2024. Dessa vez na Disney Plus, onde estão as três primeiras que eram da Netflix, né? E com o comando Marvel Disney no projeto. Eu obviamente estou ansiosíssimo para essa continuidade. Assim como estou ansiosíssimo para saber o que vocês acharam desse vídeo que eu trouxe hoje. E de abordar essas temáticas, né? Que tem a ver com o rock, mas também com séries, filmes, games, livros e HQs e tudo mais. Obrigado por ter assistido até aqui. Antes disso aí, é claro, né? Eu vou pedir para você ficar aqui mais dois, três minutinhos comigo. Para falar de algo muito importante. Que é a continuidade deste canal. Tá certo? A gente precisa muito do seu apoio para continuar elaborando cenários e comprando adereços, equipamentos, pagando equipe, expandindo, né? Sempre pensando em como evoluir a situação do nosso canal. E por isso nós temos aí o QR Code do nosso Pix. Você que puder ajudar com um real que seja, está muito bom. Se alguém puder mandar 20 reais, eu agradeço porque foi o preço de um mojito sem álcool que eu inocentemente comprei. E depois descobri que era 20 reais. Eu vou esperar o gelo derreter porque por 20 reais eu vou tomar até o gelo. Até as folhinhas eu vou comer. Então, por favor, faça um Pix aí porque, né? A gente precisava consumir para gravar aqui. Aí eu posso queimar meio caro, tá? Agora não posso falar o nome dos lugares, vão achar que eu estou queimando. Mas é isso, gente. O nosso QR Code do Pix está aí embaixo. Quem puder dar uma contribuição, uma bolsa de qualquer valor, eu agradeço muito. Eu sempre falo que se todo mundo que assistiu e gostou desse um real que seja, olha aí na quantidade de views, quanto que a gente poderia arrecadar sem ninguém se prejudicar muito com isso. Só abrindo mão de um real porque a união faz a força. Então, faça a sua parte nessa união, tá bom? Muito obrigado. E também, é claro, né? Para ajudar de uma maneira mais estável, que a gente possa contar mais com esse apoio, se torne membro aqui do canal para a gente ter ali uma certeza de uma renda mensal. Como eu falei, produtor de conteúdo, cara, eu sei que do lado daí que vocês veem apenas o produto final, parece que foi muito fácil de fazer. Esse roteiro de tudo que eu falei que está roteirizado no notebook na minha frente, foi uma coisa que eu levei, tipo, quatro horas para pegar informações, para escrever tudo certinho, palavra por palavra do que foi falado aqui, né? E achar tempo para gravar. Todos os vídeos são roteirizados, tem recursos que a gente coloca por trás para conseguir, trazendo a melhor qualidade possível para vocês. Tudo isso só é possível graças a quem é membro aqui do canal. Então, apoiem produtores de conteúdo. Não quer apoiar eu, mas apoia alguém, se for possível. Porque é uma profissão que, ela é maravilhosa, é lógico, a gente trabalha com o que ama e isso não tem valor, né? Não tem preço, mas os boletos têm e a gente precisa pagar eles. Então, como eu falei, produtor de conteúdo não tem décimo terceiro, não tem férias, não tem feriado, não tem FGTS, INSS, não tem direito de trabalhismo nem porra nenhuma, né? Então, a gente tem o apoio do público que nos assiste e que a gente tanto ama. Então, se você puder retribuir se tornando membro, como eu falei, o botãozinho Seja Membro está aí embaixo. O link da descrição do vídeo também tem ali um linkzinho para você clicar pela janela, né? E, pô, estamos falando aí de R$3,00 por mês para você se tornar membro e ajudar a gente nessa caminhada. Conto com vocês, beleza? Inclusive, muitos de vocês o nome está passando de um lado. A quem já nos apoia, né? Seja por Pix, por membro ou então no nosso Apoia-se, que também tem o link na descrição aí. Muito obrigado. Enquanto você estiver aqui, eu também estarei. E é isso. Grande abraço, espero que tenham gostado. Antes de sair, não esqueça de deixar seu like no vídeo, que é muito importante para o nosso engajamento. Deixar um comentário, que também é importante para o engajamento. Compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Se inscrever no nosso canal e também nos nossos outros dois canais que estão aqui embaixo. O Heavy Cortes e o Heavy Talk Underground, para a gente ajudar a expandir mais o nosso Heavy Talk Versus. Ok? Grande abraço, até a próxima e tchau.